Oi gente, dá só uma olhada nisso. Bora ver o passo a passo? Olha só, bora começar? Aqui em um bowl eu vou adicionar meia xícara de leite morno. Vou adicionar também 10 gramas de fermento biológico seco, que é equivalente a 30 gramas do fresco. Vou misturar bem. E em seguida eu vou acrescentar 1 quarto de xícara de açúcar. 2 ovos inteiros. E agora vou misturar novamente, para incorporar bem. Feito isso, eu vou retirar o fouet. E agora gente, aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, mas eu vou adicionando aos poucos. Vou adicionar também meia colher de chá de sal. E agora eu vou misturar com uma colher de pau, ou uma espátula. Olha só. Agora eu vou acrescentar mais um pouco da farinha. E vou misturar bem novamente. Olha só gente, nesse ponto aqui, eu vou acrescentar 50 gramas de manteiga derretida. E vou misturar bem, até incorporar totalmente a manteiga. Lembrando que essa massa pode ser feita com a batedeira com gancho. Desde que seja apropriada para bater massas mais pesadas. Olha só gente, como fica a textura da massa. Esse é o ponto. A massa está bem lisinha e desgrudando da espátula. Olha só. Vejam aqui gente, pra mim sobrou um pouquinho de farinha. Agora vou cobrir com um filme plástico e um paninho de prato. E vou deixar descansando por aproximadamente 45 minutos a 1 hora. Até ela dobrar de volume. Vejam só como ficou. Agora gente, eu vou pegar a espátula novamente. E vou retirar todo o ar da massa. Olha só. Em seguida, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa fórmula mede 24 centímetros por 34 por 4,5 de altura. Vou untá-la utilizando somente manteiga, margarina ou óleo. Como preferirem. Agora gente, eu vou colocar a massa aqui. E com a mão passada na manteiga, eu vou espalhar bem a massa. Olha só, forrando todo o fundo da forma. Depois disso, eu vou cobrir lá novamente com um filme plástico e um paninho de prato. E vou deixar descansando novamente por aproximadamente 20 a 30 minutos. Enquanto isso, gente, aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Vou adicionar meia xícara de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar de baunilha ou a essência. Vou misturar bem. E em seguida, eu vou acrescentar 75 gramas de manteiga ou margarina. Feito isso, agora eu vou incorporar esses ingredientes com a ponta dos dedos. Até formar uma farofinha. Olha só, gente, fica bem soltinha. Vou reservá-la aqui. E a parte aqui, gente, eu vou precisar também de 4 bananas grandes. Que eu vou descascá-las e cortá-las em rodelas. Olha só. E para as bananas não escurecerem, eu vou espremer o suco de meia laranja. Ou então, gente, algumas gotinhas de suco de limão. Agora eu vou acrescentar canela em pó a gosto. Vou misturar bem para incorporar tudo muito bem. Olha só. E vou reservá-las aqui um pouquinho. Em seguida, eu vou pegar a massa que já descansou. E agora, gente, eu vou precisar também de 400 gramas de doce de leite. Eu estou utilizando aqui o já pronto. Mas quem preferir pode utilizar uma lata de leite condensado cozido. Agora eu vou espalhar o doce aqui por toda a superfície da massa. Colocando as colheradas assim. E como esse doce é bem cremoso, ele vai penetrar na massa, deixando a textura bem marmorizada. Gente, fica delicioso. Olha só. Em seguida, agora eu vou espalhar as bananas aqui por cima. Gente, essa é com certeza uma das melhores receitas de cucas que eu já fiz. Com certeza vai para a playlist de preferidos da família. Todos que experimentaram, amaram essa receita. Olha só, gente. Espalho bem. Ajeito bem aqui. Olha só. E depois disso, eu vou cobrir com a farofinha reservada. Espalhando por toda a superfície da cuca. Em seguida, gente, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí. Olha só como ficou a minha aqui, gente. Úmida, fofinha e deliciosa. E com um sabor super equilibrado. Não fica muito doce. Olha só isso, gente. Vale a pena fazer aí. E experimentar essa deliciosa receita. Vejam aqui como fica marmorizada a massa. E aí, como vocês chamam essa receita? Eu desde criança conheço como cuca de fermento de pão. Ou cuca crescida. Deixem aí nos comentários como vocês chamam. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.